O Dr. Paul Cruz nasce em Bairro do Norte e está jovem defuntos, Sr. Edson Cruz e Sra. Josefa Cruz Webb. E o motivo de a drenta em mundo político está sobre ela lenta em político e ela estuda em política. Sr. Paul Cruz te explica. O Dr. Paul Cruz nasce em política. A maneira que o Sr. Mike Eman me mencionou um rato passado, a minha tata, como um cofundador do partido contrincante de nós, a nossa lenta em política, a política da demissanga, a política nossa viva com ele, a política da minha estuda e a política da qual eu vou exercer para a minha vida. O que é a conotação de uma política na Aruba e, talvez, outro caminho está um pouco negativo, a impressão que a opinião de uma política está negativa, a minha está segura, a minha está convencida que a política está um instrumento bonito para esse caminho positivo para Aruba, para esse caminho na área de toda a área. Como a política está dentro do setor presente, política da economia, política da infraestrutura, política da educação, me está convencido que a influência porta uma bonita e uma positiva dentro do setor aqui. Na sua primeira apresentação como candidato rivalista do partido AVP, ele atreve a sua visão. Esta é uma palavra essencial para começar com a sua campanha 2009. A palavra está, qualidade. Eleva a qualidade de vida de toda a gente que está vivendo aqui na Aruba. Eleva a qualidade de vida de toda a gente que está vivendo na Aruba. Como nós estamos aqui, nós vamos começar a aliviar o custo de vida de toda a gente. Por exemplo, nós vamos tirar o BBO. E no momento, quando estamos no supermercado, nós vamos mirar que o Boflorim tem mais valor. Não é agora que o garoto vira mais chiquito. Uma outra forma, para dizer que a qualidade de vida de nós vivemos aqui na Aruba, está naturalmente a Aruba mais competitiva da nossa região. Então, internacionalmente, é produto da Aruba, mas é elevar o BAC de qualidade. Conhecer a Aruba que nós estamos a conhecer de uma boa qualidade, de um bom serviço, de uma boa infraestrutura. E não esquecer a qualidade de turismo que nós vamos atrever para a Aruba. Para que nós vamos cumprir a meta aqui de elevar a qualidade, está bom para começar a base também, da nossa joven. Estimular cada joven que põe a meta de concreto na frente e que o logra exatamente. Para que um joven que há estudos na Holanda, na América, na por bem-back e renta no mercado laboral segur-segura e com bom trabalho. E essa aqui é a mensagem com a mim, Lohiba de Lante durante a campanha de 2009. Patele Noticia, Romelio Lampa.